Zoolouco Quantas onças tem no zoológico? Uma? Quantos cangurus tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quantas tartarugas tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Quantos ursos tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quantos rinocerontes tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quantas girafas tem no zoológico? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quantas ovelhas tem no zoológico? Uma, duas, três, quatro, cinco Quantos jacarés tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quantos servos tem no zoológico? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quantos elefantes tem no zoológico? Um, dois, três Que legal! Sua visita ao zoológico foi muito divertida!